Essa pergunta se refere a uma pessoa que tem família, uma pessoa casada, trabalha, também pode estudar, tem filhos e cuida da casa. É vida familiar. No conhecimento védico, a vida familiar tem dois tipos. Tem o grihasta e tem o grihamed. O grihamed é o mais comum. É uma pessoa com consciência material. Ela vive em função da família. Ela só pensa em suas vantagens pessoais. Sempre buscando vantagens. Se você pede alguma coisa a um grihamed, a primeira coisa que vem à sua mente é o seguinte, o que eu vou ganhar com isso? Tudo para a minha família, tudo para os meus próximos amigos e tudo, e o resto é resto. Essa é a mentalidade do grihamed. Se eu encho a geladeira da minha casa com alimentos e todos estão assim bem alimentados, então eu já fiz meu dever, já cumpri meu dever. Agora, já o grihasta é diferente. O grihasta, além de ter todos esses deveres da vida material e vida social e vida familiar, ele também cultiva a sua vida espiritual. Essa vida espiritual deve ser iniciada na primeira fase da vida. O conhecimento védico divide o ciclo de vida em quatro partes. Então, a primeira fase do ciclo de vida é a vida de estudante. Nessa fase a pessoa vai aprender sobre as coisas da vida, como se virar na sua vida, tanto profissionalmente, socialmente, psiquicamente. Essas instruções nessa fase da vida, mas também deve aprender sobre a filosofia existencial, qual o propósito da vida, deve estar bem claro o seu papel nessa vida, qual o significado disso tudo, qual a minha relação com a transcendência. Isso nessa primeira fase. Então, a pessoa entra na segunda fase da vida, que é a vida familiar. E nessa fase, que é a fase mais dura, mais difícil, a pessoa deve estar já preparada para poder dar essa assistência espiritual para seus dependentes. Nessa fase, a pessoa não tem muito tempo para as práticas espirituais. Isso é um normal, porque ele tem o seu dharma a ser cumprido, e a sua obrigação de dar assistência aos seus familiares e tudo mais. Mas ele deve estar sempre em mente que o propósito da vida e o significado da vida não é a corrida para as coisas materiais, mas sim a elevação da consciência ao nível espiritual. Então, um certo ponto da vida entra na terceira fase. Já no meio do ciclo de vida, já entra na terceira fase. Nessa fase, os filhos já estão crescidos, ele já cumpriu com seus deveres profissionais, e ele entra na fase de vanaprasta, que nós chamamos de fase da aposentadoria. Aí não tem mais desculpa. Aí é a oportunidade que a pessoa tem de se dedicar completamente à vida espiritual. Mas o que o pessoal normalmente faz, vai para frente daquela telinha de televisão e fica horas e horas numa condição de passividade, absorvendo coisas fúteis. Mas essa oportunidade de desenvolver a vida espiritual, nesta fase, ela é importantíssima. um grande Acharya Vaishnava, um grande mestre espiritual chamado Bhakti Venoda Takura. Ele, na sua vida profissional, ele foi um magistrado. Naquela época, um magistrado, um juiz, era uma personalidade única, numa região grande. Era uma pessoa ultra respeitada. Ele tinha muita responsabilidade. e ele desenvolvia também, paralelamente, a sua vida espiritual e escrevia poesias. Numa poesia, ele escrevia assim que quando chegará meu dia em que eu poderei me absorver completamente na vida espiritual. E esse dia chegou, foi o dia em que ele tinha o direito da aposentadoria. Ele, imediatamente, foi no seu chefe. Era na época da dominação inglesa na Índia. E o seu chefe tentava, de todo jeito, convencê-lo. Não, você tem uma função muito importante. Não temos ninguém para substituí-lo. Por favor, continue na sua função. Isso é muito importante para todos. Mas Bhakti Venoda foi firme. Ele falou, não, eu tenho o meu direito e eu quero exercer esse meu direito aqui e agora. E conseguiu a aposentadoria, sim. E se dedicou completamente à vida espiritual e tornou-se um grande mestre espiritual, um grande achari. Então, nessa fase, quando a pessoa ainda está, assim, envolvida, em toda essa vida material, vida familiar, vida profissional, vida social e tudo, ele deve estar fazendo já os seus planos para o próximo ciclo de vida, em que há oportunidade, assim, de ouro para se envolver completamente na vida espiritual. E depois ainda tem uma outra fase no ciclo de vida, que é a quarta fase, que é a fase terminal. Aí, essa é bem radical. Essa daí exige a renúncia, exige desapego total para sair livre desse mundo. Sair com aquela sensação do dever cumprido. E refugiado, né? Tendo esse refúgio em Deus. Então, assim, o ciclo de vida vai ser completado, assim, de uma forma perfeita. Agora, como essa pergunta foi feita, nessa fase de vida familiar, a pessoa tem que estar muito alerta, tem que estar muito consciente. Porque é uma fase difícil, uma fase que demanda muita energia e tudo. Mas, paralelamente às atividades materiais, dentro da consciência, ele está em consciência espiritual. Ele pode estar no seu serviço e estar, assim, em consciência espiritual. Ele pode estar fazendo todas as providências domésticas que necessita para se manter a residência, a casa e a educação dos filhos e tudo em consciência espiritual. E, assim, a vida vai ser um sucesso. A pessoa passa por essa fase difícil e entra na etapa final da vida, assim, com muita confiança no porvir. O que vem pela frente, porque está refugiado, está conectado com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto